Fim de jogo aos 44 minutos, hein? Não deu nem 45, hein? Faltando um minuto aí pro final do jogo. Fim de jogo, Leblanc, vitória aí da equipe do Agesp. E com isso a gente encerra a nossa super transmissão de hoje, prometendo aos internautas voltar amanhã, né? Com São Pedro e Araxá Master, Leblanc. Foi um joguinho bacana, com chuva, sem chuva, mas foi bacana. Sim, o jogo de estreia, né? Já é uma competição máxima, um jogo de estreia. Foi um jogo bacana, viu? Bem movimentado, um jogo que as equipes procuraram o gol o tempo todo, né? A Agesp começou melhor, começou mais no campo de ataque. A Atletico conseguiu equilibrar a partida na primeira etapa, fez 1x0. A Agesp voltou pra segunda etapa com um pouco mais de eficiência na frente ali, conseguiu marcar os dois gols e sair com a vitória aqui. Uma boa partida, viu? Bacana demais, viu? Acho que tem algumas interações ainda dos nossos amigos internautas, meu caro Leblanc, a participação final do internauta. Começando aí com o Fabrício Borges aí. Bom, o Fabrício, ele agradece aí, né? Quero agradecer muito pelo prêmio e parabéns ao Futebol Araxá pelo incentivo. Abraço! Merecido, Fabrício. Vocês merecem, só retribuímos o que é feito, né? Fabrício que defende o Atlético, que a gente fina pra caramba. É, o Elton Grito tá aqui, ó. Camisa cedo pra Jéssica. É o Adriano? Sim! É. Era o próprio... Paulo Henrique Almeida. Boa noite, tamo junto, ótima transmissão. Eu e meu filho assistindo, Paulinho Júnior. Paulo Henrique, Paulinho Júnior. Abraço pra vocês dois. O Cícero. É o zagueirão marciano lá da equipe do Caixão, hein? Isso, o marciano. A lenda tá finalizando muito bem, hein? É, gostou do gol do Adelson. É, o Paulinho tá aqui, ó. Esse é Saddam. É, exatamente. O Adriano Saddam. Adriano Vilela, o Saddam. Isso aí, ó. Parceria. Parceria. Bacana demais, hein? Pessoal, um abraço aí. Muito obrigado por ter compartilhado esse momento com a gente aí, né? Duas horinhas aí de futebol, né? Quase duas horinhas aí de transmissões aí. Tudo pronto pra amanhã também, né, Wilton? Mais um jogo, né? Vamos trazer aqui mais um jogo da rodada aí, lá na direta do Chacra Dona Bélia. Aqui tem bicho com força, hein? É, os bizorrinhos, né? Tá certo. É isso aí. Com isso a gente se despede e amanhã tamo de volta, hein? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu, valeu. Valeu, um abraço. Tchau. 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 Tchau.